Centenas de imigrantes, a maioria africanos, fazem fila para se acomodar em Nova York. Alguns esperam há mais de uma semana dormindo em cima de papelão na rua. Tenho amigos que estavam em hotéis, que foram enviados para cá. Na semana passada estive aqui três dias. Disseram que os hotéis estavam saturados. Eu fui para outro lugar e depois voltei para ver se tinham hotéis ou não. Como uma cidade-santuário, Nova York é obrigada por lei a oferecer cobertura gratuita a qualquer pessoa que solicite. As chamadas cidades-santuário adotam políticas para proteger imigrantes sem documentos contra prisão e deportação. Mas as autoridades alertam que não há espaço nos abrigos, enquanto se multiplicam as tendas e acampamentos de imigrantes à espera de uma solução. Chegamos, passamos por muitos países para estar aqui. Sofremos e só viemos porque temos confiança nesta nação. Temos confiança nos Estados Unidos. Abdullahi Diallo, migrante da Mauritânia, como outros jovens da África Ocidental, entrou no território americano depois de voar para Nicarágua e atravessar o país a pé. Ele garante que, na passagem pelo México, foi roubado pela polícia. Os policiais mascarados pegaram tudo o nosso dinheiro, tiraram o dinheiro do nosso bolso. Eles vêm mascarados para te roubar, tirar tudo da gente. Mais de 93 mil pessoas chegaram a Nova York no ano passado, onde quase 106 mil, incluindo cerca de 54 mil migrantes, vivem em abrigos, hotéis ou instalações montadas pela cidade. Mais de 93 mil pessoas必am ser A CIDADE NO BRASIL